Uma farmácia na Praça Central de Aparecida de Goiânia é alvo de furtos recorrentes. Gente, vocês imaginam só, num local movimentado como esse e os bandidos não estão nem aí. Já foram quatro invasões em menos de dois meses. Patrícia Piaço, comerciante, fica desesperado, né? Não sabe mais o que fazer. É isso, Manu. O pessoal aqui não tá tendo sossego, né? Como você disse, essa farmácia onde nós estamos aqui fica nessa praça, na região central de Aparecida de Goiânia. Quatro furtos, quatro arrombamentos em dois meses. Fora aqueles pequenos furtos, né? Que o pessoal entra, coloca no bolso ali e vai embora. Eu tô com o Luciano, que é o dono da farmácia. Luciano, tem sido complicado trabalhar assim, né? Como que vocês têm feito pra poder evitar essa situação ou não tem mais o que fazer? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Nos últimos três meses, só arrombamentos da porta durante a madrugada já foram quatro. Então, assim, além do prejuízo do que eles roubam, ainda também tem o prejuízo do material que eles estragam, né? Sem falar o desgaste também, a nossa preocupação quando a gente não tá na loja. Sempre são feitos de madrugadas. E não é só aqui que acontece. Algumas outras lojas aqui no entorno do centro de Aparecida, a gente sempre tá escutando esses furtos, esses arrombamentos. A gente tem, inclusive, imagens de câmeras de segurança de alguns desses arrombamentos. Vou pedir também pro Carlão mostrar aqui por onde que eles costumam entrar, né? Os primeiros furtos eles fizeram aqui pela porta principal de vidro. Forçaram a porta aqui, conseguiram entrar. Na verdade, ele vem sozinho, desacompanhado quase sempre, né? Sozinho, todas as vezes que ele entrou, ele entrou sozinho. Uma pessoa apenas chega, quebra a porta, entra, o alarme dispara, ele pega o que dá pra pegar e sai correndo. Vocês suspeitam que seja a mesma pessoa? Sim, na filmagem a gente não vê o rosto, porque ele sempre vem com o rosto tampado ou de capacete, mas o corpo, a forma, a expressão corporal, sim. Dá pra ver que é a mesma pessoa. Agora, depois desses furtos, né? Essa porta de vidro, ela foi reforçada e ele mudou a estratégia, né? Ele mudou a estratégia. Antes ele forçava pra quebrar a trava. Agora ele tá quebrando o blindex, toda a porta de vidro. Nas últimas duas vezes ele quebrou toda a porta de vidro. O que ele conseguiu levar daqui? O prejuízo maior é o material que ele quebra, que quando ele entra e o alarme dispara, ele pega perfume, desodorante, coisas baratas, vai no caixa, pega o dinheiro que tá no caixa e sai correndo. É uma ação rápida. Mas a senhora você tá me dizendo que tem dois anos, né, da farmácia aqui nesse ponto e que antes não tinha esse problema? Não, até acontecer isso, sempre teve alguns furtinhos pequenos que o pessoal entra, coloca em bolsa, a gente já pegou alguns, mas roubo de arrombamento da pessoa entrar, nunca tinha acontecido. O que você acha que precisa melhorar? Tá faltando policiamento? Ou de fato tem o policiamento, mas não tá sendo ali o suficiente? De fato tem o policiamento, o pessoal sempre passa aqui, polícia militar, GCM, sempre tá passando aqui na praça. O que que acontece? Eu percebo que o contingente é pequeno. Em algumas das filmagens que a gente viu, a viatura passou dois minutos antes do arrombamento. Então ele fica vigiando, vê que a viatura passou, que ela vai dar uma volta, é a hora que eles entram em ação. Agora precisa e vocês esperam que este homem seja identificado e preso, é isso? Sim, sim, com certeza. Até nós estamos tomando novas medidas pra proteção da loja, mas assim, uma loja que a gente fez toda a frente de blindex, esperando ser algo bonito, uma vitrine mesmo, a gente vai ter que colocar grades e vai ter que começar, não levar pro lado já da estética, mas da segurança, porque não tem como, não tem uma outra forma. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente vê a dificuldade do comerciante, né, que trabalha pesado, investe ali, é numa estratégia de marketing, numa vitrine bonita pro cliente poder chegar, se sentir à vontade, mas não tem jeito, tem que acabar preso, né? Ele falou aqui que vai ter que investir em mais segurança, já tem câmera, tem circuito, tem alarme, o alarme dispara. O bandido continua aqui dentro, pegando rapidamente ali o que consegue antes de sair, né? Tem que reforçar essa segurança e se trancafiar, porque o bandido, ele tá solto. O que a gente espera e cobra das autoridades, né, é uma investigação pra que este homem seja identificado e preso, porque se de fato é o mesmo, ele tá se sentindo à vontade por aqui, né? Esse não é o único comércio a ser arrombado aqui na região nos últimos meses. Então, tem trazido um transtorno pra quem trabalha, pra quem mora na região também, né? Porque essas pessoas ficam circulando por aqui na Praça Central, dia parecida de Goiânia, e trazendo risco e medo pra população em geral. Eu volto com você. É uma inversão de valores, né, Pathy? O bandido fica solto, aterrorizando, e o comerciante, enfim, o morador, tem que se trancar dentro de casa e investir em equipamentos de segurança, em alarme, no circuito e tudo mais. E muitas vezes, mesmo assim, né, ele acaba tendo o espaço invadido, seja o comércio ou seja a casa. Tudo errado, né? É o bandido que tem que estar preso na cadeia e a gente soou tranquilo pela rua. Mas não. A inversão de valores está acontecendo na sociedade. Obrigada, Pathy, pelas informações.